Além do polêmico requerimento que pediu o afastamento da presidência, o vereador João Emanuel também repercutiu a abertura das outras quatro CPIs pendentes que tratam sobre os serviços da Cabe Cuiabá, o uso do solo, grilagem de terras e ainda sobre a votação de lei de diretrizes orçamentárias. Foram as três CPIs com relação a minha pessoa, foram escrutinadas, hoje foram votadas, julgadas e houveram 13 votos contrários por isso. Mas abriremos ato contínuo às sindicâncias para poder apurar as fraudes que estão sendo ditas sobre o processo legislativo, as fraudes ditas sobre as questões procedimentais, a lei de diretrizes orçamentárias, estão falando inclusive em falsificação de carimbos e nós temos um instrumento de que a própria Câmara, ela tem o condão de auto-se investigar, não por meio de CPI, mas por meio de sindicâncias. O vereador Renivaldo solicitou, havia solicitado a presidência de uma comissão permanente pelos quatro anos, ele tinha feito, havia esse entendimento, nós vamos solicitar se ele se sente atendido com a comissão permanente de quatro anos para acompanhamento do contrato da CAB e até mesmo, tem os mesmos poderes que uma CPI de investigação, de solicitação de documentos, de oitivas, de testemunha, enfim, de tudo mais. Então nós vamos deixar que isso seja resolvido através dele, mas se houver o interesse maior vai ser criado sim.